Provavelmente te ensinaram que sustentabilidade é mais um assunto. Mas é muito mais do que isso. É como se fosse uma lente. Uma espécie de filtro que lida com todos os lados da nossa vida. Por isso, sustentabilidade tem três eixos. O econômico, que é o motor da nossa sociedade. O ambiental, que afinal de contas é o lugar de onde a gente tira todos os nossos recursos e é onde a gente vive. E o social, que é a maneira pela qual nós nos relacionamos com seres humanos, pessoas. Esses três eixos formam um tripé. Cada força puxa para um lado. E a nossa função é achar um ponto de equilíbrio entre os três. Vamos então olhar para as cidades para verificar como os três eixos são absolutamente inseparáveis. As cidades são a maior realização humana de todos os séculos. 80% da população brasileira mora em cidades. O século XXI é um século urbano. Essas cidades, essa maravilha, são culpadas por 70% das emissões que geram efeito estufa. A cada dia crescem mais e mais, principalmente num padrão horizontal, ou seja, se esparramando pelo território. Isso provoca com que as nossas infraestruturas de água, energia, transporte, etc., se tornem mais caras, porque são horizontais, tendo que alcançar cada vez maiores distâncias. Para pagar essa conta, nós mantemos um padrão econômico baseado numa sociedade de descarte. Só consome. Consome, consome, consome e descarta. Não temos essencialmente uma preocupação de reutilização ou renovação. Isso vale também para as fontes de energia. No Brasil, majoritariamente, nós temos fontes hidrelétricas. São caras, renováveis com uma interrogação, acabam danificando o meio ambiente e possuem difícil distribuição. Aproximadamente metade desse consumo de energia provém dos edifícios. Eles consomem quase metade da energia produzida no planeta. Edifícios esses, que muitas vezes, por uma arquitetura inadequada ao clima, ou poderia dizer, insustentável, não estão adaptados para o nosso clima, para a nossa realidade, para a nossa cidade. Nós copiamos um padrão externo. Um exemplo, os edifícios de vidro. Os vidros não afastam o calor. Essencialmente, eles rebatem para o meio da cidade, para o asfalto. Isso acentua um efeito chamado ilha de calor, que é responsável pelo incremento da temperatura no Rio de Janeiro. Para combater o calor, ligamos o ar-condicionado, consumimos mais energia e adentramos em um círculo vicioso que parece não ter fim. Tudo é uma relação de causa e consequência. Aperta aqui, sai ali. Não há como separar. Nós temos que olhar e equilibrar esses pontos, essas questões, de uma maneira mais abrangente possível. É a única maneira de construir uma cidade justa e equilibrada no futuro.